Quando eu tinha oito anos, vim para cá para entrar no poro da Catedral de St. Paul, em Londres. Nos dez anos seguintes, mais ou menos, eu aprendi, ensaiei e apresentei algumas das músicas mais bonitas e mais profundas já escritas para a voz humana. Devo confessar que naquele período eu prestava pouca atenção às histórias por trás dessa música maravilhosa. Mas agora eu tenho a chance de fazer uma jornada para saber sobre as vidas e as crenças daqueles que as cantaram e as compuseram. Nesta série eu vou peregrinar para investigar quatro marcos na história da música sacra ocidental. Esta é a história de milhares de anos de louvor através da música. Minha jornada me levará pela Europa, até a Cidade Eterna de Roma para descobrir como a música do Vaticano impulsionou a Renascença. Até a Grã-Bretanha do Estúdio, um país em conflito enquanto a adoração católica é levada para o submundo. E até a Alemanha, onde a música protestante alcançou seu auge com o gênio de Bach. Mas primeiro eu vou sair de Londres para a Paris medieval para acompanhar a história do desenvolvimento da música da igreja cristã, da simplicidade assombrosa do canto puro ao esplendor da polifonia gótica. A Revolução Gótica Nosso ponto de partida é a Catedral de Notre-Dame, em Paris. O prédio no coração da Revolução Gótica que aconteceu no norte da França no final do século XII. Uma explosão de criatividade que trouxe avançada tecnologia medieval junto com a superação dos limites da experimentação musical. O resultado foi um som como nunca se ouvirá antes. Harmonia. Essa era uma música que podia iluminar não só o mundo da igreja, mas também as vidas das pessoas que compunham, executavam e ouviam. Para me ajudar a explorar essa explosão medieval, Harry Christophers, diretor musical do The Sick Stand, escolheu quatro de seus cantores especialistas. Os tenores Mark Dovelle e Simon Burridge, o barítono Eamon Dugan e o baixo Jonathan Arnold. Eles trouxeram seu conhecimento musical para a Basílica Gótica de Saint-Denis, ao norte de Paris. Enquanto essas catedrais eram construídas, os músicos da época criavam um som que se adaptasse à construção para que os dois funcionassem juntos. Era bem claro que a música e as construções estavam lá para louvar a Deus. Quando foi ouvida pela primeira vez, deve ter sido a coisa mais moderna que alguém já tinha ouvido. Esta é Saint-Julien-le-Pauvre, ao lado esquerdo do rio Senna. Daqui eu posso ver Notre-Dame, do outro lado do rio. As duas igrejas foram construídas por volta da mesma época, nos anos de 1160 e 1170. A construção de Saint-Julien veio do conhecimento e da habilidade de gerações de construtores tradicionais. Por mil anos, esse foi o padrão de arquitetura de igrejas. Paredes grossas, cobrindo o interior como uma caverna de câmaras, divididas por esses imensos pilares sustentando o teto e pontuados por pequenas janelas arqueadas. A música que enchia esse espaço era o canto-chão, canto de versos simples, simples, efetivos e bonitos. Um verso melódico puro, sem nenhum acompanhamento ou harmonia e em tempo livre. O único sentido de andamento ou ritmo era determinado pela duração da frase, que era cantada e pela capacidade dos pulmões dos cantores. O canto-chão começou no século VI e se tornou o ponto principal do canto dos cultos. lindos versos, simples, podiam ser bastante elaborados. E o principal é um verso facilmente memorizado. Então as congregações conheciam esse verso e cantavam junto com eles. Mesmo sendo simples, é incrivelmente expressivo. Durante centenas de anos, não havia anotações musicais. Os manuscritos para o uso do coro continham apenas o texto. As melodias deviam ser decoradas e apresentadas de memória. levavam dez anos para que um cantor aprendesse todo o repertório de sua própria comunidade religiosa. Mas São Julián e o canto-chão representam o passado. Notre-Dame e sua música são o futuro. Estou na plaça de Parvis de Notre-Dame. E lá está ela, a própria Notre-Dame. Em fins do século XII, essa área era um labirinto de ruas movimentadas cheias de estudantes, eclesiastas, artesãos e mercadores. Devia ser uma experiência extraordinária ver esse imenso prédio elaborado fazendo sombra na cidade medieval. Mas essa não era só uma grande catedral nova. Ela era uma afirmação gótica em pedra e vidro. Uma construção revolucionária. O que havia de novo nisso? O que era novo arquitetonicamente falando? A novidade é que o estilo gótico é muito revolucionário em certas técnicas de construção. E essas técnicas basicamente permitiam prédios mais estreitos, mais esguios e muito mais elegantes. A arquitetura gótica existe por causa da invenção da abóbada em cruzaria. E você vê as abóbadas, se olha para o teto em cima e observa... Isso. Abóbadas são como os ossos do corpo que depois são cobertos com tecido e pele. Há uma semelhança com o esqueleto. E depois de uns 30 anos de história da arquitetura gótica, algum magnífico construtor inventa e aplica o arco botante. E essa é a primeira igreja importante onde ele é empregado. E o arco botante permitiu, então, que... O arco botante permite o que eu chamo de apoio tático exato na parte superior da parede onde você precisa dele. Ele suporta o que chamamos de carga de compressão. Se você pudesse tirar a pele do prédio, encontraria o arco botante tocando o lado de fora da parede onde está exatamente o ponto onde a abóbada desce no interior da catedral. O ponto mais alto de pressão? É. As catedrais góticas podem ter paredes bem mais finas por causa do sistema de apoio das abóbadas em cima, junto com os arco botantes do lado de fora. Arco botante. Até o termo é glamuroso. Ele fornecia tecnologia para o novo espaço medieval, transferindo a pressão para baixo ou essencialmente amparando as paredes. Goethe chamava a arquitetura de música congelada e relacionado diretamente à construção dessa estrutura monumental a um triunfo musical secundário, uma nova arquitetura do som. Podemos encontrá-la no Magnus Liber, o Grande Livro, a maior realização da música medieval. Num período em que virtualmente nenhuma música era escrita, esse é um registro único e permanente da música ocidental. Em sua forma original, ele contém um ciclo de músicas para o ano todo da igreja e principalmente mostra a evolução dos versos simples de canto até a música polifônica de muitas vozes. É uma das ironias da história que, enquanto os grandes construtores dessa magnífica catedral continuam desconhecidos, saibamos os nomes de dois compositores franceses desse período, Léonan e seu sucessor Perrotin, que deram grandes contribuições à música de Notre-Dame e, em particular, ao Magnus Liber. Suas composições, junto com seus contemporâneos anônimos, são conhecidas coletivamente como a música da Escola de Notre-Dame. A obra-chave da Escola de Notre-Dame é o Viderunt Omnes, um texto bíblico padrão que foi cantado como cantochão durante séculos, mas nas mãos de Léonan foi transformado em algo radicalmente novo e diferente. Léonan fez algo realmente especial porque ele pegou o cantochão, pôs longas notas nele, bem longas, de maneira que a primeira nota se sustentasse por muito tempo. Esticando o cantochão, Léonan produziu sequências de longas notas baixas por cima das quais uma segunda voz podia elaborar. Esse é o nascimento da harmonia. A parte que eu canto é uma parte de baixo barítono. Eu sustento notas muito, muito longas por grandes períodos de tempo por baixo da tecidura mais rebuscada da voz mais aguda. Viderunti, hominis finis terre, todos os cantos da terra já viram. Salutare dei nostri, a salvação de nosso Deus. Jubilate Deo, faça um som alegre para Deus. Hominis terra, toda a terra. Esse é, em parte, claro, o mesmo processo de cantar e de fazer música. Mas agora, aquelas duas primeiras palavras latinas, Viderunti, hominis, levam minutos para serem cantadas. Você perde qualquer sentido do texto do Viderunti, mas o que se ganha com o novo arranjo de Leonin para os textos é uma dança como uma música espiritual alegre. Isso é muito diferente da situação familiar moderna e harmônica com seu baixo muito grave e um soprano agudo. Aqui há uma fluência de vozes entrelaçadas e um sentido de infinito que para muitos músicos reflete um estado de perfeição. Virtualmente, tudo o que sabemos sobre a música da escola de Notre Dame vem de um importante mas anônimo escrito da segunda metade do século XIII, muito depois que os compositores da música tinham morrido. Não sabemos o nome do autor, então nos referimos a ele como Anônimo 4, mas sabemos que ele era um estudante inglês possivelmente da Universidade de Paris, provavelmente de Boris St. Edmonds e que por sorte seu guia para o canto sobreviveu. O Anônimo 4 escreveu nesse documento crucial que um compositor chamado Leonin compilou uma coleção de partituras musicais para cantores da Notre Dame, O Magnus Lieber. O professor Mark Everist fez um estudo especial da utilidade dos manuscritos medievais existentes e transcreveu algumas músicas usadas nas partituras de apresentações do nosso cantor. Mark, posso tentar definir o que o Magnus Lieber, o grande livro, é exatamente? Porque ele não é um livro. Não é. Você está certo. não é mesmo um livro. Há uma descrição estranha do Magnus Lieber como uma coleção de músicas, músicas polifônicas em duas partes, para a elaboração da celebração da missa. De onde vem essa definição? Ela vem do Anônimo 4. Do Anônimo 4? É. Me fale dele, por favor. Acho que é ele, mas quem sabe, o Anônimo 4 é bem interessante. Ele é o primeiro escritor de música a realmente falar sobre a música e seu passado. Ele descreve, provavelmente, no último quarto do século XIII, cem anos depois de Leonan ter composto alguma coisa. Pode-se dizer isso. E ele dá uma história sobre Leonan e os tipos de cargos eclesiásticos que ele tinha. As pessoas que tocavam e compunham essa música eram um grupo particular da equipe eclesiástica de Notre Dame e eles eram chamados de clérigos das matinas. Eles eram responsáveis pelas partes solo do cantochão que também se tornaram sessões elaboradas da música polifônica. Eram das ordens sagradas? Quase. Esses caras eram contratados por ano e demitidos sumariamente todo ano. O Anônimo 4 fala sobre eles como notadores de música e, em outras palavras, pessoas que escrevem música. Para esses pioneiros da polifonia, a vastidão inspiradora do interior da Catedral Gótica de Notre Dame deve ter sido um novo espaço acústico excitante e desafiador. Pela primeira vez, eu começo a ter uma ideia real do que inspirou os compositores de Notre Dame a impulsionar seus cantores para o novo território do coral, descobrindo novos sons musicais até mesmo enquanto o prédio tomava forma em torno deles. Leonan deve ter passado boa parte de sua carreira aqui, no coro não terminado do lado leste da Catedral, separado do barulho sem dúvida incessante da construção por uma tela temporária que se movia para o oeste coluna por coluna com o passar dos anos. É bem interessante, sabe? Você entra em uma construção como Notre Dame e se cantar o canto chão só aquele verso simples, você vai encontrar essa acústica das notas se misturando. Então você tem a forma básica da harmonia com o eco, o que é fabuloso. Estamos em um local revolucionário em toda sua arquitetura e esses compositores prosseguiram. E você acha que é uma boa arquitetura para o canto? É absolutamente incrível e claro que deve ter feito as pessoas se interromperem. E ajuda na meditação, não é? Junto com a luz que eles estavam descobrindo nesses prédios e... Eles usaram essa nove maravilhosa construção para moldar o som que estavam criando. E havia ideias bem claras de que a arquitetura devia se parecer com a música e as duas formariam uma parceria. Eu acho incrível que naquele prédio e naquele período em particular aqueles homens tenham tido essa ideia revolucionária. Música Música Paris ficou irreconhecível desde os tempos medievais, claro. Mas lá no topo de uma das torres da catedral, você ainda tem uma sensação de cidade medieval. E eu imagino como seria um homem ou uma mulher medieval ficar ali, olhando outros seres humanos lá embaixo. Eles deviam se sentir deuses ou anjos. A catedral domina a cidade. Deus olhando a vida humana de cima. Andrew, a primeira coisa que me impressionou quando eu vi isso e ainda me impressiona é o tamanho. É absolutamente enorme, mesmo na Paris do século XXI. Por que ela é tão grande? Ela ainda domina Paris, mas o que você tem que lembrar é que no século XII, quando o prédio foi construído, era uma questão de controle político e também religioso. Então os líderes políticos da época, quando ela foi feita... A catedral foi fundada por Filipe Auguste. E sua grande ideia era de que Paris podia substituir Roma como centro político e religioso da Europa. E claro que essa foi a ambição de Maurice de Sully, que patrocinou os primeiros arquitetos de que ela deveria... E era o primeiro ministro de Filipe Auguste? Filipe Auguste, é. Sei, eu sei. Ela deveria sobrepujar qualquer ambição romana de controle da Europa. Então não era só por Paris, mas para unificar a França como país e depois espalhar seu controle político além das fronteiras do país. E deu certo? As pessoas ficaram impressionadas com ela por toda a Europa? Ela transformou Paris numa rival de Roma? Paris já era rival de Roma intelectualmente. O que ela fez foi trazer as pessoas para admirar essa coisa. Mas também deixou bem claro que Paris estava dizendo... Esse é o centro de toda a autoridade intelectual e teológica da Europa. Mas o que eu acho interessante é que você vê a altura de Notre Dame agora... E ela literalmente ofusca todas as galerias e pequenas celas... Onde os monges e padres divulgavam a palavra de Deus no centro. E essa foi uma declaração proposital, você não acha? Claro, claro. E a área ao redor? Me fale um pouco dessa área ao redor. Bom, tudo isso é muito bem higienizado, bonito e limpo. Mas tudo isso eram becos, pequenas ruas. Então esta praça não estava aqui? Não, não, não. Tudo isso aqui parecia Calcutá ou Mumbai contemporânea. Também era um lugar bastante agitado. As fronteiras de Paris eram a ponte aqui e ali. Então estava cheia de punguistas, ladrões, prostitutas... Paris era pequena, mas lotrada. Era muito apertada naquele espaço, era mesmo. E os provincianos temiam esse local perigoso porque ouviam o barulho de Paris a léguas de distância, como se dizia. E isso era característico, os barulhos, os gritos dos vendedores, dos fregueses, esse tipo de coisa. 24 horas por dia. 24 horas. Era um lugar perigoso, mas absolutamente fascinante, sabe? E a ideia era de que a palavra de Deus dominava tudo o que acontecia. Podemos captar alguma sensação de como era a vida pelo trabalho do filósofo e músico Pedro Abelardo, que veio das províncias para Paris para estudar teologia. Ele era um homem bonito, de acordo com sua própria avaliação. Um orador brilhante, poeta, compositor e muito, muito carismático. Ele alugou um quarto aqui, na Ile de la Cité, na casa do cônigo de Notre-Dame, Fulbert. E, em troca, ele concordou em ensinar a querida sobrinha de Fulbert, Eloisa. Ela era inteligente, era bonita e, inevitavelmente, Abelardo achou irresistível. Logo no quarto de Eloisa, o casal descobriu a combinação intoxicante dos estudos com o sexo. Obedecendo ao seu comando desde o início, eu troco meu coração e meu hábito, provando que você é o único possuidor, tanto de meu corpo quanto de minha mente. Eu nunca enxerguei a minha paixão, mas apenas a sua, que sempre satisfiz com fervor. Os dois se casaram em segredo, fugiram para a Grã-Bretanha e tiveram um filho. Mas Abelardo não pôde resistir a voltar ao centro de sua vida intelectual, Paris. Seu casamento secreto era assunto na cidade, mas quando Fulbert descobriu, planejou uma vingança terrível. Numa noite, um grupo de homens invadiu o quarto de Abelardo e, em suas próprias palavras, cortou fora a parte com a qual ele cometer o pecado. O amor de Abelardo e Heloísa sobreviveu até a sua castração. Ela se tornou freira, ele continuou a ensinar e estudar em Paris. O que resta hoje de sua relação é uma série de cartas que eles trocaram. E elas mostram uma combinação peculiarmente francesa de amor à filosofia e de um pelo outro. Há duas coisas com as quais, devo confessar, você pode cativar o coração de qualquer mulher. Sua habilidade em fazer canções e sua alegria em cantá-las. Foi por isso que todas as meninas arderam e suspiraram de amor por você e tiveram inveja dos meus prazeres e de minha cama. Abelardo compôs um inário para o uso da comunidade de freiras na qual a Heloísa ingressou. Apenas um poema com essa temática restou daquele trabalho. É uma meditação sobre as decepções da vida humana. No céu, na presença de Deus, quando todo dia é domingo e há descanso para os cansados, não haverá separação entre o desejo e sua realização. Todas as preces serão atendidas. Mas enquanto isso, devemos continuar lutando. Apenas um poema com a Heloísa ingressou. Apenas um poema com a Heloísa ingressou. Esse é o século XII construído em pedra e uma inspiração direta para Notre-Dame, a Basílica de Saint-Denis. Aqui, Harry Christopher e seus cantores estão experimentando a acústica gótica para tentar recriar o som autêntico do organum duplum de Leonan, uma polifonia em duas partes. O organum é a ideia de notas longas, e por cima delas há versos improvisados, o duplum. Quando cantamos na Saint-Denis, é desconcertante, porque o som volta por inteiro. É uma linda acústica. O som é igual em toda parte e é o que eu chamo de um lindo rastro para terminar o som. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a acústica poderosa. É bem limpa e, ainda assim, tem boa reverberação. Como cantor, você sente que é uma bela construção para receber esse tipo de música. Quando terminamos um acorde sustentado por muito tempo, ele volta absolutamente no mesmo tom, o que é gratificante. E posso dizer que nem sempre é assim. Onde é? Essas antigas composições de duas partes são marcos na história da música ocidental. Algumas das primeiras peças conhecidas para duas partes independentes, e elas foram anotadas. Helen Deeming é especialista em polifonia medieval, com um enfoque na representação gráfica dos sons musicais. As pessoas experimentaram a ideia de que você poderia desenhar linhas horizontais para conectar notas do mesmo tom. Mas a primeira anotação musical foram pequenas marcas acima de um texto. A ideia era lembrar uma música que você já sabia. Mas gradualmente as pessoas perceberam que podiam colocar as marcas mais acima ou mais abaixo na página. Mas a verdadeira inovação foi a ideia de ter linhas horizontais que conectariam todas as notas do mesmo tom. Isso, é claro, permite que a música se mova de forma mais rápida. Foram anotadas. Helen Deeming é especialista em polifonia medieval, com um enfoque na representação gráfica dos sons musicais. As pessoas experimentaram a ideia de que você poderia desenhar linhas horizontais para conectar notas do mesmo tom. Mas a primeira anotação musical foram pequenas marcas acima de um texto. A ideia era lembrar uma música que você já sabia. Mas gradualmente as pessoas perceberam que podiam colocar as marcas mais acima ou mais abaixo na página. Mas a verdadeira inovação foi a ideia de ter linhas horizontais que conectariam todas as notas do mesmo tom. Isso, é claro, permite que a música se mova de forma mais rápida e livremente do que seria possível antes. Porque agora era possível ver a música, ler a música na página e fazer os sons musicais. Deve ter tido um efeito enorme nos praticantes dessa música. É, realmente. Eu acho que o desenvolvimento da pauta é uma revolução na escrita musical. Marcas que simbolizam notas, postas em linhas colocadas uma acima das outras. Aprenda a escrever nesse sistema e você pode copiar ou compor uma nova música complexa. Aprenda a ler nesse sistema e pode aprender repertórios novos com rapidez. As regras eram uma obsessão medieval. Energias acadêmicas intermináveis foram gastas na busca pelo aperfeiçoamento de uma explicação de como o universo funciona. Fundindo o Velho e o Novo Testamento com a filosofia, a ciência e a matemática gregas, estudiosos formularam leis universais. E a música foi fundamental. Quase dois mil anos antes, o filósofo Pitágoras tinha descoberto relações entre as notas musicais que ele considerava bonitas e harmoniosas e os intervalos matemáticos que podia medir entre elas. Ele declarou que as leis científicas por trás disso seriam as mesmas que governam os movimentos das estrelas e dos planetas. Estudiosos medievais se agarraram a essa ideia de pureza harmônica e tentaram produzir um grupo de regras que serviriam para a música e se encaixariam no esquema filosófico mais abrangente das coisas. Todo teórico fala tecnicamente. Eles falam sem parar sobre detalhes de notações que são codificados nessa maneira escolástica, fantástica, para que tudo tenha uma estrutura, tudo tenha um lugar onde se encaixar. Há cursos de música desde os anos de 1260 e eles eram exatamente o que você esperava, muito mais parecido com física e com o que entendemos como música hoje. Mas não é só teoria. Uma das belezas da música é que você pode facilmente colocar a teoria em prática. Essa é uma oficina em Essex. Ela pertence ao Nick, que na verdade é um luthier. Você pode ver os violões que ele faz na parede. E ele vai mostrar como fazer um instrumento bem simples. O monocórdio. Eu sou totalmente incompetente nisso, mas ele vai me guiar. Bem, Nick, podemos começar? Esse é um instrumento bem simples comparado a um violão. Começamos com quatro pedaços de madeira do mesmo tamanho. Temos quatro pedaços que eu vou pedir que você cole. Está bem. Este é seu bloco de madeira, tá? Então, você precisa de um pouquinho de cola. Só um filete, como se diz. E depois, é aqui que você vai colar. Está ótimo. O monocórdio é bem simples de se fazer. Mas o que ele faz é bem especial. A determinação para demonstrar que as regras de Pitágoras podem ser aplicadas à música religiosa ocidental inspirou os teóricos a tentar medir precisamente as frações de notas dentro de uma oitava. Muito bem. Então está preso. É, precisa chegar. Eu acho que se tivermos cuidado, podemos colocar o baixo. Eles descobriram que dois intervalos, a quarta e a quinta, produziam uma ressonância satisfatória, uma harmonia, como a matemática pura de Pitágoras havia previsto. Com esse instrumento monocórdio, essas relações matemáticas podem ser medidas e demonstradas. Vamos? Bem, nós vamos ter numa ponta uma cauda e na outra uma cabeça. Certo. É isso. Está certo. O monocórdio é simplesmente uma caixa com uma única corda. Quando você tange essa corda, ela vibra em uma frequência específica. E isso produz uma nota. Sol, não é? Está quase. Se você cortar seu comprimento pela metade, sua corda vai vibrar duas vezes na frequência original e a nota será uma oitava mais alta. Posso fazer isso? Vai ser um desastre. Por favor, por favor. A direita e do outro lado. Oitava perfeita. Usando essa ponte deslizante, você pode subdividir indefinidamente e como mágica, pode calcular e também ver e ouvir os diferentes intervalos harmônicos e suas relações. Você tem a sensação de que isso é Pitágoras. Esses são os intervalos perfeitos. Tudo isso é filosofia grega, mas é, na verdade, um instrumento totalmente prático. E não há nada como ouvir ao vivo, na verdade. Você ouve uma teoria posta em prática. E aqui estou eu, orgulhosamente, com o meu próprio monocórtio. Bom, eu aprendi. Eu acho que você precisa de um tim. Eu acho que aprendi. Muito obrigado. 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 É aqui que a matemática encontra a música. Perceba que essa é a corda dividida de dois para um. Certo. Isso deve ser uma oitava, não é? Deve ser. Espera, canta, por favor. E essa é a oitava perfeita. E você acha que é quase um dó, não é? É, é quase um dó. Quase um dó. O segundo intervalo é uma quinta. Então, temos uma nota mais baixa. Um ré, então deve ser. Na verdade, canta primeiro. Mágico, é uma quinta, então é um lá. E essa deve ser uma quarta. Então. Perfeito. O princípio é esse. O princípio pitagórico. A ciência e a música trabalhando juntas no nascimento da harmonia. Leonan e os cantores de Notre Dame descobriram que as notas que soavam certas quando cantadas juntas correspondiam às ideias sobre a pureza harmônica desenvolvidas pelos teóricos e demonstradas pelo monocórdio. Harry, eu passei uma longa e divertida manhã construindo esse meu monocórdio. Estou muito orgulhoso. Então, para que ele era usado exatamente? É impressionante. E muito impressionante mesmo. Muito obrigado. Ele era usado simplesmente para dar a nota. Mas o mais importante era para ensinar aos jovens músicos os intervalos e, particularmente, a quarta e a quinta. Vamos tentar reconstruir os primeiros estágios do organon, não é isso? É. O organon é baseado no canto. É. Então, temos aquele canto maravilhoso, Reck Dias, para o dia de Páscoa. Isso. Vamos cantar antes de qualquer coisa. Bem simples. Em dias de festa, em ocasiões especiais, ela podia ser cantada numa oitava, assim. Então, esse é outro trecho cantado, uma oitava abaixo. Ele dá, obviamente, um pouco mais peso. É, você tem a sensação de uma ocasião realmente festiva. Isso. Então, a primeira coisa que achamos que eles fizeram foi somar uma oitava, só para dar um pouco de estabilidade. E aí, qual foi o próximo estágio? Esse é o trecho. Isso é interessante, porque é o intervalo da quinta. Essa deve ser a quinta. Chinês. Então, cantamos assim. Isso me parece um pouco cavernoso. Eu diria que é um som sinistro. É muito sombrio. É, assim, ele cabe nos arcos dessa igreja, mas temos algo ligeiramente diferente. E ouvimos o intervalo de uma quarta um pouco mais baixo. E o canto agora. Então, aqui está o grupo de notas que vai harmonizar quando Leonan remodela o canto-chão como polifonia, com as notas baixas longas e uma segunda voz elaborada. Esses três intervalos são os três intervalos básicos que tiramos da teoria de Pitágoras. E os teóricos desse tempo escreveram sobre esses intervalos e diziam que eles são os mais... Puros, os intervalos perfeitos. Se pudermos imaginar o Rick Dias ouvido no dia de Páscoa pela primeira vez, deve ter tido o mesmo efeito que a sagração da primavera dos Stravins que teve para a plateia. Algumas pessoas devem ter odiado, outras pensaram, uau, que música fantástica é essa? A CIDADE NO BRASIL 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 deviam ser conhecidas por todos na igreja, na congregação, na nave e também no coro. Mas para quem era cantada essa música? Claro que era diretamente para os céus. A principal e maior plateia para essa música era Deus. A música chega a Deus, aos santos e aos anjos, mas também aspirar acanhadamente à perfeição. A perfeição dos céus. Pura, mas complexa. As vozes independentes, mas precisamente posicionadas umas contra as outras. Um exercício intelectual governado por padrões matemáticos, mas com uma intenção espiritual mística. O desenho e a complexidade da música refletindo o estilo cada vez mais floreado da arquitetura. O arco botante, as janelas pontudas, os arabescos, as esculturas, os vitrais ambiciosos. Isso é o verdadeiro gótico. Esta é a Sainte-Chapelle. E é extraordinária. Quem a construiu e por quê? Ela foi construída por Louis IX. Receberia as relíquias da paixão e principalmente a coroa de espinhos. E isso a tornaria a peça central do cristianismo ocidental. Mais uma vez, era um marco religioso e também um marco político. Como Notre Dame? Como Notre Dame. Mas o que é mais incrível nessa capela é a arquitetura. Há uma nova tecnologia. E algumas pessoas a descrevem como o que é chamado de triunfo do intangível. Se você olhar em volta, isso é como uma janela para o céu. É psicodélica, no sentido de que é criativa, é visionária e tem uma beleza transcendental. De certa forma, é o apogeu da arte cristã ocidental. Há alguma beleza nisso também que tem a ver com o século XIII. Se tem a ver com o material misturado ao intangível, ao impossível. O que acontece aqui é impossível. E você tem que lembrar que, para a mente medieval, isso é uma experiência enlouquecedora. Tudo aqui é um movimento em direção ao espaço, do além e do divino. Para eles, era como uma fotografia do céu? Parece o céu. Parece mesmo que é o céu. E eu acho enlouquecedor olhar para isso imaginando o que significou para a imaginação medieval. Cada detalhe dessas construções extraordinárias foi pensado para enviar essa estonteante mensagem teológica. Sua elegante geometria reflete o conceito do universo ordenado e harmônico de Deus. A nova polifonia era a parte integrante disso, como os vitrais e a alvenaria vibrantes e texturizados. Então, junto à arquitetura gótica, essa música se espalha pelo norte da França e depois, rapidamente, por toda a cristandade medieval. Paris se tornou uma cidade preeminente na Europa Ocidental no século XII. A cidade estava expandindo como centro de aprendizado com as escolas que se tornariam a Universidade de Paris. E também era um ótimo centro de comércio por causa do Rio Sena. Pessoas de toda a Europa vinham para Paris. Elas iam a Notre-Dame ouvir essa música e viam esse prédio novo fabuloso. E qualquer um com interesse em música reconheceu isso como algo estonteante. E rapidamente fez notações dela e levou o que ouviu lá para suas terras natais. Então, presume-se que algumas pessoas disseram Oh, você tem que ouvir o novo Leonan, é maravilhoso. Claro. Era possível, por exemplo, você mandar um livro para outro lugar para que um cantor lesse e fizesse os sons musicais sem que outro cantor precisasse estar junto para ensinar a música a ele. Esse é o florescer da Idade Média. Desde o fim do século XII, quando Leonan surgiu, até a Renascença, dois séculos depois, as novas harmonias da escola de Notre-Dame agora eram ouvidas em toda parte. Não só nas novas catedras góticas, mas nos monastérios, nas capelas aristocráticas e em toda a igreja que pudesse obter manuscritos musicais e tivesse alguns cantores que pudessem lê-los. Apesar de não haver um documento que possamos chamar de Magnus Liber, há uma meia dúzia de manuscritos de Notre-Dame espalhados pela Europa evidências de como a polifonia era exportada com eficiência. Na biblioteca Herzog August, em Wolfenbüttel, no norte da Alemanha, descobri dois dos exemplos mais bem preservados. Esses são manuscritos de Notre-Dame. A encadernação é moderna, mas o conteúdo é de pergaminho e texto originais, provavelmente de meados do século XIII. Nesse tempo, o pergaminho era o único material para se escrever livros. O papel ainda não era conhecido na Europa Ocidental. Então, ele era feito de carneiro, ganso e, principalmente, de bezerro. É bastante simples, não é? É um caderno de trabalho. É. Não há nada de ornamental nele. Provavelmente ele foi muito usado. Tem muitas palavras aqui. Ele deve ter sido manuseado por gerações de cantores. Chegou na Alemanha depois de séculos de uso na Escócia. Está levemente encardido, manchado e salpicado com gotas de ser antiga. Isso é extraordinário, não é? Grande quantidade de música. Não é difícil imaginar um cantor medieval numa escura igreja gótica tentando seguir as notas pela luz de um candelabro. Viderunti Omnis. Viderunt Omnis. É, isso mesmo. Fantástico. A segunda das duas coleções é um pouco diferente. Esse é um outro escritor, não é? É um escritor diferente. Isso certamente foi escrito na França. Não sabemos quem encomendou esse manuscrito. Provavelmente ele foi escrito para alguém que estava interessado em um pouco mais de beleza e de luxo. Portanto, essas iniciais foram pintadas com cores e até com ouro, que era bastante caro na Idade Média. O rico trabalho é tão delicado e tão intrincado. E você pode ver a música ecoando na arquitetura para a qual ela foi composta. Você não poderia virar mais alguma coisa? Posso. Com essas partituras sendo copiadas e circulando, a polifonia francesa começou inevitavelmente a tomar a Europa, mudando fundamentalmente a maneira como mestres de coro, cantores e congregações pensavam a relação entre a música e a adoração divina. Todos os principais fatores que impulsionaram a Revolução Gótica estavam agora em seu lugar. Um novo método de notação musical, o monocórdio, os novos espaços acústicos criados pelo estilo gótico de arquitetura, tudo se uniu para fornecer as circunstâncias nas quais a música polifônica poderia florescer. Leonan não é o único nome que sobreviveu da Escola de Compositores de Notre Dame. Também sabemos que seu sucessor se chamava Perrotin. Em uma geração, Perrotin compilou uma nova edição do trabalho de Leonan. Anônimo 4 descreve Perrotin como um mestre que escreveu a melhor polifonia em quatro partes. Cederam que Príncipes foi escrita para a festa de Santo Estevão, o primeiro mártir cristão e copatrona de Notre Dame. Como os construtores góticos usavam os arco-botantes e abóbadas para suportar todos aqueles arabescos e vitrais, Perrotin usou o desenvolvimento do duplum organum de Leonan. O trecho grave estendido e os intervalos de notas aprovados por Pitágoras para apoiar peças vocais entrelaçadas cada vez mais elaboradas. Então, Harry, chegamos agora em um dos grandes momentos da música ocidental. Quanto tempo antes disso acontecer, a igreja cantava o que estávamos cantando? É só uma questão de uns 50 anos. Estamos falando da virada do século XII. E temos Leonan escrevendo o duplo organum e depois Perrotin chegando, revisando e transformando-o em quatro partos. Agora, é óbvio que precisava de muito mais organização. Tinha que mudar, precisava de disciplina, né? Então, o Viderum Omnis de Perrotin é baseado no canto-chão. Vamos cantar, vamos cantar a frase de abertura. E você vai pedir que eu cante também, não é? Claro que sim. Bem, vocês sabem de cor. Eu tenho minha versão moderna do monocórdio. O monocórdio. Agora? Viderum Omnis. Ótimo, então essa é a melodia básica. E o que ele faz agora? É o mesmo que Leonan, mas com notas longas. Então, o canto-chão é alongado. E o Jonathan tem que fazer isso sozinho? É, ele tem imensos pulmões. Pode cantar isso comigo. É, eu imaginei que você diria tudo isso, tá bom. E por cima disso, temos partes adicionadas. Duplo, segunda parte. Triplo, terceira parte. Quádruplo, quarta parte. E se eu for cantar com você... É um bom exercício. ...e destruir a beleza de tudo isso, fazemos o que eu sempre aprendi, que se chama respiração entrecortada. Ou seja, eu respiro e você não. E depois você respira e eu não. Através da luz, nós sabemos quando a outra pessoa vai... Ou pode indicar pelo uso sutil do seu dedo. Seu dedo na página. Se você vai respirar, então eu sei que está respirando. É mesmo? E eu não posso. Vamos tentar? Então vamos. Vamos lá. Então temos várias interpretações. Nossos dedos funcionaram. Essa foi a parte mais emocionante para mim. Em nossos dedos funcionaram. Acho que o negócio é o acorde inicial. O impacto que aquilo deve ter tido em 1198, quando foi apresentado pela primeira vez no dia de Natal, foi um momento incrível. É. É, ainda é muito rico mesmo para a moderna. É um canto atlético. Esse é outro detalhe. Fizemos um pouco agora, mas quando você ouve a coisa toda, é um canto enorme, não é? É incrível enquanto passamos pela peça, temos grandes momentos de verdadeira dissonância. Vamos cantar uma pequena passagem. Você faz o baixo. É uma cadência fantástica, não é? É, sim. É absolutamente brilhante. Apesar do fato de ser uma música espiritual e sagrada, ela dá uma característica natural e isso soa como verdadeiro. E muitos compositores modernos se orgulhariam desse movimento? É claro, é claro. É claro. Não é difícil imaginar como eles podem ter se sentido quando cantaram pela primeira vez essa quarta parte, que nunca havia sido cantada antes. Tem uma naturalidade e um poder incrível. Só podemos imaginar como devem ter sido tomados por isso. Foi uma novidade em um momento realmente histórico. Como a quarta parte de Perrotan deve ter soado para uma congregação na virada do século XII, ao ouvir aquela tecidura maravilhosa, aquela quarta parte de acordes ressoando na nave e depois voltando. Absolutamente incrível. Eles agora vivenciavam algo completamente novo. Os ouvintes contemporâneos reagiram com o equivalente medieval ao choque e à surpresa. O bispo de Chartres, que cuidava dos serviços de Notre-Dame na época, deu a sua descrição. O pássaro mais melodioso de todos não pode se igualar a ela. Ouvir as doze harmonias dos vários cantores, alguns nas partes mais baixas e outros nas mais altas, alguns cantando primeiro e outros seguindo atrás, você pensaria estar ouvindo um concerto de sereias ao invés de homens. Uma maravilha em vozes e também na habilidade em subir e descer a escala, tão maravilhosa em diminuir ou multiplicar notas, em repetir ou expressar as frases. As notas agudas e seguras são tão misturadas às mais graves que os ouvidos perdem todo o poder de julgamento. Quando é levada ao excesso, serve mais a sensualidade do que a devoção. Mas se for mantida entre os limites da moderação, ela tira as preocupações da alma, dá alegria, paz e o triunfo em Deus e transporta a alma para a sociedade dos anjos. A escola de Notre-Dame deu ao mundo ocidental seu primeiro gosto de harmonia desenvolvida, e esse gosto levaria a Bach, como veremos depois nesta série, e também as riquezas harmônicas de Mozart, Beethoven, Wagner e toda uma gama de música popular. Vitus Habit Littera. É uma celebração. Esse é o dia de alegria. Vamos nos regozijar, diz o texto. Nossa culpa é perdoada. E certamente você pode ouvir essa alegria no conjunto complexo e hipnótico de quatro vozes. MÚSICA SACRA No próximo episódio de Música SACRA, minha jornada me levará a Roma para descobrir a música coral sem acompanhamento da Renascença italiana e seu maior mestre, Palestrina. Sua história nos levará ao centro do labirinto da política do Vaticano do século XVI, onde papas mantêm o poder e a autoridade e os cantores levam a louvação a Deus a novas alturas estonteantes. MÚSICA MÚSICA MÚSICA